Em pouco tempo, o Brasil vai se tornar 100% digital. Uma moderna tecnologia está chegando e a Century vai estar com você nessa. A nova Parabólica traz mais qualidade e estabilidade para as transmissões. E com os produtos Century, seus programas e eventos favoritos estão garantidos. Você não vai perder nada. Tudo isso é claro em alta definição e em qualquer lugar do país. Dos grandes centros ao interior. No futuro, a nova Parabólica é Century. A nova Parabólica é Century.